A Princesa e o Plebeu Distribuição Network Versão Brasileira VTI Rio Aqui é a torre de controle. Voo Real 1, prepare-se para aterrissar na pista 4. A comissão de recepção está aguardando no Terminal 3. Nossos sinceros cumprimentos à Princesa Elisa e nossos votos de uma estada agradável. Bem-vindo a Roma. Há um clima festivo aqui no aeroporto com a chegada do avião real que traz a jovem e bela princesa à Cidade Eterna. Esta é a primeira visita à Roma em muitos anos. Na verdade, a última vez que esteve aqui era uma menina pequena que acompanhava seu pai e o rei numa viagem diplomática. Desta vez as atenções estão voltadas definitivamente para ela. Estamos aguardando a chegada da Princesa Elisa, que vem sendo calorosamente recebida na maioria dos países da Europa. O triunfo pessoal da tímida e jovem princesa teve... Roma está em festa com a chegada da Princesa Elisa, que neste momento vai desembarcar da aeronave real. E ela chegou, a Princesa Elisa. Está sendo apresentada agora ao embaixador. E o restante da equipe da embaixada aguarda na recepção. A popularidade da Princesa Elisa fica clara pela ampla cobertura da imprensa e pela multidão viasmada que veio recepcioná-la. A razão de sua visita são relações comerciais? Por favor, por favor, nenhuma pergunta. Haverá uma reunião com a imprensa amanhã às 12 horas. Ainda estão observando? Estão sempre me observando. Se o papai estivesse aqui. Não pode se esconder à sombra dele para o resto da vida. Vejamos. O papa está fazendo uma breve visita à sua terra natal. Então a sua audiência com ele está adiada. O que está fazendo? Tirando os sapatos. Mas por quê? Vai ter que colocá-los assim que chegarmos ao mausoléu... do soldado desconhecido. Meus pés estão doendo. Não aguento mais ficar em pé nem mais um minuto. Felizmente isso não será preciso. Até amanhã à tarde. Ah, olha... É apenas um parque de diversões. Podemos parar ali só um pouquinho? Chegaremos atrasadas ao mausoléu. Não se importará. Sabe, minha querida, precisa dormir um pouco. Se dermos um jeitinho... Talvez depois do soldado desconhecido... e antes do jantar em sua homenagem na embaixada. Haverá alguma pessoa jovem? Eu duvido. Somente pessoas importantes são convidadas. Coisa que os jovens não são. Não são? Vossa Alteza é uma exceção. Oh, Alteza, olhe. Já vamos atravessar o rio. Agora estamos realmente em rumo. O Joe, está acordado? Tem alguém aí? Oi. Bom dia. Está lindo. É. Meio cedo para a cervejinha, não é? Ah, não. Esta é de ontem à noite ainda. Ah, bom, então tá. Quer um pouco? Não, não, obrigado. Vamos ser um pouquinho profissionais. Dá para ser ou está difícil? Está quentinha. Olha, por favor, quer me ajudar? A gente tem uma missão, né? Temos. O que é? É isto. Piazza deiati. Praça dos Gatos. Ponto obrigatório para os turistas. O Santo Padroeiro dos Gatos. Jacketismakti. Me ajuda, tá? O texto é com você, não é comigo. Vambora. Você é o único que consegue vender... essa ideia idiota para o Rony. Bom, eu tinha que dizer... que a gente estava cobrindo alguma coisa... quando eu telefonei. senão ele iria despedir nós dois. Tudo bem. Praça dos Gatos. É. Uma lenda humana. Rabos de gato. E onde estão os gatos? Estão logo ali. Vem, vem comigo. Eu não estou conseguindo descer. Vambora. Isso é ridículo, sabia? Eu sei. Mas onde estão os gatos? Estão logo ali. Olha, eles estão se escondendo de mim. Como é que você pretende fotografá-los? Estou preparado para qualquer coisa. Toma. Pega isso. O que é isso? O que é isso? Chama profissionalismo. Isso é fígado cru? Exatamente. Agora é só jogar. E eu vou ter que meter a mão nisso aqui? Você está brincando? Vai logo. Onde estão? Está lindo. Não vai machucar não. É só você jogar. Ah, está. Ah, está parecendo mais. Olha só que bonitinho. Ótimo, ótimo. Tem mais. É? É. Agora eu acho que eles são cegos, né? Porque eles não enxergam, está vendo? Olha só, olha só. Que barulho é esse? É, esses gatos são cegos, idiotas. Não enxergam nada, está vendo? Olha só. Ali, ó. Mais um. É. Que barulho chato. Percebe, então, que eu vim fazer negócios com o governo italiano? Poderia ser eficaz se a visita real fosse perfeita, não acha? Eu sei que será. Acrescentei algumas visitas nos compromissos de sua majestade. Espero que ela não ache cansativo. Não se preocupe, Francis. Elisa é muito forte. A vida toda ela foi educada para isso. Estará voltada para seus compromissos. Gosta do barbeador? É, é bom. Você tem um rosto que só um motor pode amar. Sabe por que ninguém gosta de você? Por quê? Porque você é horrível. Você é um cara muito feio. Vai deixar aqui? Vou. É um bom lugar. Ótimo lugar. As pessoas aqui são gentis. São tolerantes. Na Inglaterra, eu serei enforcado por isso. Com certeza. Olha, se o Hogan disser alguma coisa, deixa que eu fale. Há vontade. Aquele cara me deixa nervoso. Para um cara tão grande como você, você se assusta muito fácil. Bernie, eu não posso cortar o orçamento do escritório. Peraí, 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 peraí. Bernie, Bernie, olha. Rome é o maior centro de notícias. Por favor, temos papas, princesas, pastores, políticos e histórias de interesse humano. Preciso lhe contar uma coisa. Bradley está fazendo uma matéria fantástica sobre a piazza, que é tomada por gatinhos. Não, não é pizza. É piazza. É um lugar. Bom, diga a Londres para cortar o orçamento deles. O que é que eu devo fazer? Contar a verdade? Tem um ganhador de um prêmio Pulitzer que devia estar fazendo cobertura do Vaticano. Pelo menos, a guerra em algum lugar. E não perdendo seu tempo fazendo matérias. Exatamente, sou obrigado. Lopo, onde estão as fotos? Já vão sair. Interessante. Eu já vi aquele homem enfrentar ataques de morteiros e ficar entre fogo cruzado. Uma palavra sua, Hogan, ele ficou com medo de você. Você não está? Eu acho que você é um gatinho. É verdade, eu acho sim. Acho até que vou colocá-lo na minha matéria. Amanhã você faz o noticiário e pronto. Lopo! As fotografias estão secando. Achei que você devia ficar de olho nele. Ele está terrível. Sua Majestade Real, a Princesa Elisa. Obrigado. Obrigado. A Alteza Guarajá está presente. Obrigado. 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 Por favor, Alteza. Não, não, não. De pé, Alteza. Sua Excelência é o Núncio Papal, Monsenhor Alto Monte. Deus a abençoe, Alteza. Honorá temo, senhores. Se Hugo Mercier de Farmington. Alteza. Prazer em conhecer. Sua Majestade, o Marajá Califor Erhani Kumari. É um grande prazer. O Barão von Sofen. É uma honra, Alteza. O prazer é meu. O Duque e a Duquesa de Lichtenstein. Encantado. Obrigada. Alteza, muito prazer. Está tudo bem? Messias e Madame de Tuzier. O Marajá está muito feliz. A dança. A dança, é claro. Majestade. A dança. A dança. A princesa Elisa é vista aqui em sua chegada a Roma esta manhã, acenando para todos enquanto era saudável. Ela é uma gata. O embaixador Matthews estava na pista para resencionar. Você estava lá hoje. Como é que ela é? É, eu estava lá. E vou te contar, aquela cobertura é terrível. É melhor vocês ouvirem, rapazes. Pessoalmente, aquela princesa é uma raposa. Se a gente vê uma, já viu todas. Vai ter chance de vê-la pessoalmente. Vou designá-lo para aquela reunião com a imprensa amanhã. Por favor, Rogan. Hoje de manhã já foi demais. Quando aparece uma princesinha da Disneylândia, de Ará, que é deprimente. Deprimente. O que está fazendo? Vou apostar mais cinco só por isso. Tudo bem. São onze e quarenta e cinco. Senhor, deixe-me ver suas cartas, por favor. Pois então, veja e chore, Rogan. Dá uma olhadinha. Joe, vou ganhar de você antes que acabe a noite. Olha isto, isto. Se ganhasse esta noite, Joe, o que faria com o dinheiro? Com quanto? Muito mesmo. Eu sairia dos jornais, pode ter certeza. É, e aonde iria? Bom, acontece que tem um bar à venda em Corfu, que eu compraria, venderia bebidas e ficaria olhando as mulheres passarem. Algumas eu até interceptaria. É, continue sonhando, Corfu. Isso não vai acontecer. Relógio novo, Lupo? Moderníssimo. Tem uma câmera escondida aqui dentro. Deixa eu tirar uma foto de um perdedor. Por favor, Lupo, vai ou não? Boa, posso cinco mil. Tudo bem, Joe. Por que dormir com isso? Por que dormir vestida? Por que ficaria resfriada a Alteza? E não iríamos querer que isso acontecesse. O seu lanche. Leite e biscoitos. Parece até que eu sou criança. Bom, para amanhã. Logo cedo, oito e meia em ponto, tomaremos café com o pessoal da embaixada. Depois, às nove, visitaremos os trabalhos automotivos Polinari, onde será presenteada com um pequeno carro. Muito obrigada. O qual não aceitará. Não obrigada. Dez e trinta e cinco, inspeção da Organização de Alimentos e Agricultura, onde será presenteada com uma oliveira. Não obrigada. A qual aceitará. Obrigada. Às dez e cinquenta e cinco, cortará a fita no Centro Médico Internacional. É um prazer estar aqui. Às onze e quarenta e cinco, estará de volta. Ah, não, 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 não. Há uma reunião com a imprensa às onze e quarenta e cinco e a uma hora em ponto haverá um almoço com o ministro italiano. Usará o seu laço branco e levará um buquê de rosas muito pequenas. Às três e cinco, apresentação de uma... Obrigada. Às quatro e dez, revista da Guarda Especial de Carabininhos. Não, obrigada, obrigada. Encantada. Prazer em estar aqui. Para! Por favor, não continue mais com isso. Onde está meu pai? Pai, eu preciso de você. Odeio minha vida e tudo o que eu faço porque eu tenho que continuar com isso. Odeio isso. Eu me sinto tão infantil me comportando assim. Ah, não se desculpe, por favor, Alteza. Isso não é apenas temperamento. Está mostrando todos os sinais de estafa. É mesmo? É, sim, Alteza. Tem trabalhado demais. Descanse um pouco. O que houve? Aguardamos o médico. Como ele está? Venham. Venham aqui. Eu apliquei um sedativo. Uma dose bem forte para garantir que ela durma profundamente. Mas ela estava tão diferente. O que está vendo? Nervos. Nervos? Estará recuperada amanhã de manhã? O que eu quero dizer é que amanhã temos compromissos muito importantes. O problema é esse. Ela está sobrecarregada. Vocês devem aliviar a carga que colocam sobre ela. Mas e amanhã? Ela provavelmente estará disposta, se tiver uma boa noite de sono. Dê uma olhada nela mais tarde. E se precisar de alguma coisa, é só me chamar. Obrigado. Às vezes eu me esqueço. Ela é apenas uma garota. Garota não. É uma princesa. Que será rainha. Como foi, Beirute? Vocês não estavam lá quando o Fred e aqueles caras visitavam a embaixada e a bomba explodiu? Vai jogar ou não? Tudo bem. Três. Três. Eu vou deixar tudo isso para vocês, mais jovens. Eu sou mais velho do que você, Joe. Não sei se tem alguém mais velho do que eu aqui. Você sabe se tem alguém menos voce. Eu vou deixar tudo isso. Eu vou deixar tudo isso. Tchau, tchau. 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 Vou tentar não derrubar nada. Tem que caber tudo lá dentro, hein? Claro que vai caber. A samba está vazia. Olha essa desgraça. Fez a beça. Vamos lá. Um, dois e... Vai querer carona? Grátis, grátis. Eu estou de carro. Trinca de damas. Tira a mão. É um full hand, Rogan. Derrotado por um fotógrafo. Escutem, não esqueçam daquela reunião da impressa com a princesa, ouviram? Tudo bem. E você também, sotudo, a menos que vá fugir com o que ganhou. Vai ser às onze e quarenta e cinco em ponto. Eu adoro um bom perdedor. Tudo bem, deixa comigo. Obrigado, Rogan. Obrigado, Rogan. Nosso amigo Bradley parece que está meio desgastado. Eu fico atrás de você. Bebedeiras, muitas guerras. Mas ele era o melhor. Ele ainda é. Não. Eu vou andando. Talvez eu ache algum dinheiro na rua. Não. 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 Oi. Pegaram o cara errado, meninas. Pouca sorte no jogo hoje. Muito prazer. Encantada. Obrigada. Prazer em vê-lo. Seja bem-vindo. Eu acho melhor você sair daqui antes que a polícia apareça. Que gentileza sua. Você é muito educada. Sente-se. É. Está perdida? Ah, estou. Quer ser encontrada? Não quero. Você é jovem demais pra ficar andando por aí a essa hora. Os jovens do mundo... ...são a esperança do futuro. Se houver futuro. Você andou se metendo com algum pessoal ruim esta noite? Exatamente. Pessoas muito ruins. E onde você mora? É em algum hotel? Táxi! Táxi! Espera só um pouquinho, tá? Vem. 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 Vou levar você pra casa. Vai de táxi. Vem. Encantada. Com todo prazer. Ah, é claro. Que alegria. Muitíssimo obrigada. Prazer em revê-los. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Ela vai dizer pra você onde ela quer ir. Se você puder deixar a janela aberta, o ar fresco vai fazer bem pra ela. Ah, senhora, desculpe. Eu não quero a moça. O senhor tem que levar pra casa. Não, eu... Ela vai melhorar, tá? Não, senhora. Ela não vai ficar bem. O senhor tem que vir também. Tudo bem. Vamos. Pelo amor de Deus. Vamos. Dove andiamo agora? É... Piccolo del Cielo 51. Piccolo del Cielo 51. É. Isso. Vai em frente. Vai. Elisa. Alteza. Elisa. Guarda. Tá bom, Joel. Tchau. Era o Bradley? Aham. O que queria? Está procurando o Lu. Parece que é urgente, Sr. Hogan. Oh, Damon e Peaches. O que estão tramando? Brócoli. Vai ao brócoli. E agora, já estou... É só ir! Culeiro, se não é tão bonito, senhor. Está bom. É isso aí, você deve ser mais boníssima. O senhor? Não é presta! Aham. Abre! Culeiro, a ponte, culeiro. 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 Culeiro, a ponte! Culeiro. 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 Culeiro, a ponte, culeiro. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Guarda, senhorinha. Guarda-lhe o escarpinho. Vem, vem. Guarda que bela escarpinho. Eu não tenho muito dinheiro. Nós trocamos. Troca pelos meus sapatos? A senhora troca? Eles são maravilhosos. Muito obrigada. Tchau. Eu consigo. Tchau. Eu posso? É, claro. Aqui. Tchau. 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 Vê se não demora, então. Tchau, senhorinha. É muito gentil. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. Ah, eu vou ver se eu tenho. 32 litros. Será que isso aqui dá? Ah, então pode cortar um pouquinho. O que está sendo feito para encontrar, Elisa? Para iniciar, Madeline, você foi a última à vila ontem à noite. Com exceção do médico. Mas o que o médico fazia aqui ontem? Ele estava... Ele estava dando remédio à Elisa, Majestade. Estava doente. Aborrecida, Majestade. A viagem está tendo um ritmo muito acelerado. Esse médico foi investigado. Esgotamos as possibilidades. Foi por isso que mandei vir o primeiro esquadrão da inteligência para cá. Ah, precisamos ter resultados agora. É uma moça inexperiente e indefesa. Estava fora em algum lugar. Sabe Deus o que deve estar fazendo agora. Até aqui está. Obrigada. Graças, senhora. Até aqui está. Fiori, senhorina. Grazie. Senhorina, sombi, hein? Será que eu sou de verdade? No. Senhorina, um bátio. Grazie. Esse e esse aí. Ótimo. É suficiente esse dinheiro? Obrigada. Grazie. É você. Mas que mundo pequeno. Oi. Puxa, que cabelo bonito. Gostou? É, e as roupas também. Quer dizer, então esse era o compromisso, gente, é fazer compras, né? Não, na verdade, senhor Bradley. Joe. Joe, eu tenho uma confissão a fazer. E qual é? Sabe o que é? É ontem à noite e eu fugi. Do quê? Dessa viagem que estou fazendo. Ah, boa decisão. A questão é que eu só queria sair por uma ou duas horas para que eu pudesse ver as coisas que realmente eu queria. Ah, mas por que você está com tanta peça? Você ainda não viu nada? Hum, eles vão ficar preocupados comigo. Faz o seguinte, telefona para eles. Bom, isso não é da minha conta, mas por que você não liga para o pessoal da viagem e diz que quer passar um tempo sozinha? Faz isso. Bom, eu também tenho uma confissão para fazer. Acontece que eu sou um gênio. Ah, claro. Por isso aparece de repente. Isso. Bom, infelizmente eu sou apenas um aprendiz de gênio. Portanto, eu só posso realizar alguns desejos. Mas normalmente são só três. Bom, é que hoje é especial. Vão ser seis. Não, mas eu não posso. É claro que pode. Olha, faz o seguinte, liga para eles e diz que vai passar o dia fora. Você não tem nada a perder. Não dá. É claro que dá. Você quer. Eu quero? Claro, você quer. Eu quero? Você quer. Então eu quero. Como é? Vai pegar as pizzas ou não vai? Elizabeth? São suas as pizzas, cavaleiro. São minhas, sim. Então venha buscar. Escuta, você já encontrou o lupo para mim? Tá, tá. Eu já falei que são minhas. São minhas, sim. Vai ficar esfriando aqui. Não estou gritando com você, Elizabeth. Diz para ele que estou na Piazza Bona. Piazza Bona, isso. Já está oendo. Então vai pegar logo. Tudo bem, tudo bem. O que você tem? Eu já falei que são minhas. Por que tanto barulho assim? Puma tudo, vai. Para a gente. Deve estar uma delícia. Então, era isso o que queria? Era exatamente o que eu queria. Mas como é que se come isso? Com as mãos. Assim, olha só. Assim? Isso, é assim mesmo. Mas... O que é que você faz, Joe? Eu... Bom, eu trabalho num escritório. Escritório? Isso, escritório. Eu trabalho com computador. Eu sou um tipo de processador de palavras. Parece bem técnico. Entra lixo e sai lixo. É assim que falamos lá. Sabe, o que sai é tão bom quanto o que entra. Então, tendo em vista que o que eu faço entrar é normalmente incompleto, às vezes até errado, E isso não dá uma imagem real da situação. Nada muda. É um exercício sem objetivo. E você? Eu? É o que eu faço? É. Trabalho em escritório? Eu sou um modelo. É? Será que eu já não vi alguma foto sua em revista? Sei lá. É, eu tenho a impressão que eu já vi você. Eu já vi você, sim. É, mas eu fico bem diferente. Seria muito difícil me reconhecer numa revista. Claro. É divertido, parece gostoso. Era quando eu era mais nova. Normalmente a carreira de modelo é curta, né? Não, não. Na verdade, às vezes dura muitos anos. Pra sempre. Temos alguma coisa em comum. Você também odeia o seu trabalho. Por que trabalha nisso? Joga-se com as cartas que se tem. Como? Joga o quê? Não, regra do pôquer. Quer dizer, se você resolve fazer alguma coisa, deve fazer de qualquer forma. Joe! Ah, Leonardo Lupo! Até que fim eu te achei. Como é que vai, rapaz? Tudo bem? Essa aqui é a Alice. Oi, Leonardo Lupo. É um prazer. Prazer mesmo. Alice, né? Smith. É um prazer te conhecer, Smith. Você é turista? Não, não. Não, eu tô no mesmo trabalho que o Joe. Só que... Ih, o que que é isso? É. Eu acho que foi a perna da mesa. A primavera tá no ar, né? Talvez vocês queiram ficar a sós. Não, não, senta aí, senta aí, senta aí. Tem certeza? Claro que eu tenho. Olha, estávamos pensando qual a melhor forma de passar um dia legal em casa. Ah, bom. Queremos fazer o máximo de coisas. Olha, sabe de uma coisa? Você é sósia da... Ai, meu Deus do céu. Desculpe, Lupo. Desculpe. Puxa, foi sem querer. Não dá pra acreditar, bom? Smith, foi um prazer te conhecer. Senta aí, Lupo. Isso não foi nada, seca rápido. Derramar, você tá maluco? Mas quanto tempo você tá sentada aqui no sol? É, não foi nada. Olha, isso é incrível, sabia? Se o cabelo fosse um pouquinho diferente, você seria igualzinha. Você tá ficando maluco? Por isso, Lupo? Capé de maduro, é? Machucou, rapaz. Tá sangrando, olha. Acho melhor que você lavar esse sangue. Vem comigo, vamos lá no banheiro, vamos lavar esse sangue. É bem melhor, é bem melhor, é mais garantido, tá? Vamos até o banheiro. Você tá ficando doido, eu já passei até por guerras e nem me arranhei e agora fico ferido numa pizzaria. O que você tá fazendo comigo? Escuta, esse relógio está funcionando. Tá funcionando, mas o que tem isso a ver com... Escuta, ela não sabe quem eu sou, ela não sabe o que eu faço. Escuta, o que tem um relógio a ver com isso? Leonardo! Ela não sabe quem eu sou, não sabe nada a meu respeito. Essa história caiu nas minhas mãos. Ela é o nosso passaporte para Corfu, entendeu? O que você tá dizendo? É ela mesmo? É, claro que é. E desculpe se eu quebrei a sua cabeça, não foi nada pessoal e tenho certeza também que você vai entender isso, tá certo? Ué, ela foi embora? O quê? O quê? Ela estava aqui e foi embora. Será que ela descobriu quem era a gente? Então vamos lá. Anda, eu nunca vi um cara tão lento como você, anda. Tá bom, tô indo, peraí, faz isso aqui, ó. É, eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro, então? Vem, vem, vem. Já tô indo, peraí, peraí. O Leonardo está bem? Ah, tô ótimo. Não tem nada, nenhum problema. Que bom. Bom, que horas são agora? Ah, agora são duas e meia. Acho que temos bastante tempo. Aliás, o dia inteirinho. O que quer fazer, hein? 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 Desculpe, seu guarda, aqui... Segura pra mim? Consegue? Tá, consigo. E o guarda, joguamos? Seu guarda, é que eu... Eu não falo italiano bem, entende? Eu... E o americano. Isso, como é que o senhor sabe? Sobe, rápido. Depressa. É um bom hit à liberdade. Não há. Peraí, puxadípude. Não há. Vá! Ai, meu Deus! Segura-me! Não, não, não. Não, não. Devagar, devagar. Eu explico tudo, explico tudo. Devagar. Com licença, o senhor é o encarregado daqui? Silêncio, senhora. Aqui eu mando eu. Por favor, eu posso lhe explicar. Explicar para mim. Violou as leis do trânsito, passou em sinal fechado, excesso de velocidade e roubou luvas. Explique-se para mim. Senhor sargento, por favor. Opa! Opa! Alguém pode me dizer o que está acontecendo? Ele está com vocês? Está, sim, senhor. O quê? O quê? Senhora, venha. O que você falou para eles? Depois eu conto. Eu disse o motivo pelo qual dirigíamos daquele jeito. Estávamos atrasados. Atrasados? Atrasados para quê? Para casar. Claro, claro. Chegamos. Espero que dê tempo. Boa sorte. Boa sorte. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor. Foi muito gentil. Obrigado. Boa oportunidade. Muito bom dia. É verdade. Claro, claro. Tchau. Tchauzinho. Tchau. Tchau. Tchau, boa viagem. Tchau. Olha, eu não sei o que você contou para eles, mas funcionou. Lembrando. Ela disse que nós dois íamos nos casar é. Você não é obrigado, ele já foi. Então estou livre? Não, não fique tão animadinho, tá? É, então é melhor entrarmos ali, vamos. Compre, compre, senhoras, senhoras, na fotografia, comprem. Por favor, por favor. Para onde vamos? Para baixo, vamos descer essa escada. Só tenha muito cuidado que essa escada é perigosa. Agora, preste atenção. Neste mundo desonesto, e ele é, este é o meu lugar preferido. E eu vou mostrar ele para vocês. Esta aqui é a boca da verdade. Diz a história que se você for um grande mentiroso e colocar a mão aqui dentro, a boca vai arrancar ela fora. Alguém quer tentar a sorte? Não, não sou supersticiosa. Bom, eu aposto que é. Desejo que você seja. Primeiro as damas. Desejo boa sorte. Ela é medrosa. Muito medrosa. Muito, muito. Agora é você. Tudo bem. É necessário muita confiança para colocar a mão aqui. Então, quer ver? Ela pegou, ela pegou. Ai, 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 ai. Seu monstro, seu bobo. Sopra, sopra. Bobo. Estou decepcionada. Por que? Por que isso não funciona? O que? Nós todos somos mentirosos, não somos? É. Mas até que seria legal. Está presa ali naquele galho. Cuidado. Calma, calma. Não, não. Você tem que puxar. Olha, calma. Onde vai que está presa ali? Tudo bem, querida. Eles já vão descer com ele. Não, não, não. Não precisa se preocupar. Não, não, não. Não precisa se preocupar, não, que eles vão descer com ele. Puxa. Isso. Ah, isso. Que belê. Espera aí. Isso, puxa, puxa. Ah, isso. Vai, está bom. Vamos descer? Vamos ver se faz isso em um local aberto, sem árvore, está bom? Num lugar que não tenha árvore, porque aqui não dá. Cuidado. Leonardo, ajuda a gente a ouvir. Vamos descer. Vem. Cuidado. Me dá a mão. Cuidado. Isso, põe um pezinho aqui. Isso, que beleza. Leonardo, você fez a menina feliz, né? Pronto, viu? Está aí. Espera aí. Não vai esquecer isso aqui. Na próxima vez, tente fazer isso no campo de golfe, tá? Tchau. Tchau. Estamos atrasados para alguma coisa? Ah, não, não, não. É um relógio novo. Deixa eu ver. Claro. Ah, que lindo. Pode me dar? Não dá. Eu recebi de essa. O meu avô, no leito de morte, me vendeu esse relógio. Olha lá. Elas são o que eu estou pensando? Eu acho. O que você acha? São. É, nós achamos. Então, elas são, sim. Eu queria falar com elas. Falar com elas? Sobre o quê? Ah, umas coisas. Conversas de mulher. Será que vão se importar? Não, não. Eu acho até que você vai gostar delas. Vocês vêm comigo? Não, eu não preciso saber de nada disso. Então, eu tenho que ir sozinha. Sozinha. Ah, eu acho que eu vou. Sim. Vai, vai, vai. Agora, anda. É a nossa grande oportunidade. Vamos chegar mais perto. E vocês se sentem da mesma forma? Tchau, tchau. Tchauzinho. Foi um prazer. Tchau. Tchau. O que nós te contaram? Disseram para eu procurar meu ponto, porque aquele era o delas. E disseram que vocês podiam ficar. Tchau, Vinícius. Tchau. Até domingo, Cláudia. Não, não. Estou falando sério. Tchau. Ah, esqueci de ligar para a equipe de viagem. Então, bate ao sorveteiro, vire à esquerda e grite, porque é um telefone italiano. Engraçadinho. Encontramos você depois. Ah, senhora, é o telefone. Telefone líquido. Ah, obrigada. Senhorina, não funciona. Não funciona sem um getone. Obrigada, não estou com fome. Não, senhorina. Getone. Tudo bem, obrigada. Getone, getone, getone. Não, 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 capite. Ecusi, Ecusi. Precisa de moeda especial para o telefone. Grátis. Alô. 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 Onde está? Estou em Roma. Não quero que ninguém se preocupe comigo. Estou bem e volto um pouco mais tarde. Adeus. Estão exigindo resgate? Senhor, acho que devemos encarar o óbvio. Ela não foi sequestrada. Ela fugiu. Ah, é um absurdo. Fugir? De quê? Na noite passada, ela estava próxima de chorar. E perguntava pelo senhor. Por mim? O que ela disse? Bom, ela disse que odeia a vida que leva. Você acha que ela fugiu para fazer alguma farra, não é? Bom, isso me parece que é de família, senhor. Se me permite, eu lembro de algumas pequenas campanhas. Houve aquelas dançarinas em Paris e... Aqueles quatro dias no Rio. Muito bem, já basta. Fazia muito tempo que eu não pensava naqueles dias. Mas eu me lembro. Está querendo dizer que minha filha... Ah, sim, sim. Ela é humana. Não é muito bom para viver juntos. Não é muito bom para viver juntos. Não é muito bom para viver juntos. É, Joe, ela é realmente legal. Muito legal. Sempre a estação de caça na realeza. Você sabe disso. Joe, deixa eu te perguntar uma coisa. Como ela vai se sentir quando souber... Ô, Joe, por favor. Leonardo, eu perguntei que horas são. Em Corfu, que horas são agora, Leonardo? Tá bom. É assim que é ser um general, né? Absolutamente. Distribuímos as tropas de combate, cruzamos os dedos e esperamos o melhor. Como é possível encontrar uma moça numa cidade tão grande? Primeiro, descartamos os lugares que velhos como nós gostariam de ir. Ah, quero dizer, bibliotecas e museus. Bom, ela não quer sair de Roma. Então, esquecemos o aeroporto, os terminais de ônibus e trens. Mandei meus homens... a todos os locais que uma jovem possa achar interessante. Tem que olhar, senhoras. Não tem que olhar, senhoras? Dois a zero! Uh, 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 uh! Como o conheci a um tio? Ele te contou, né? Eu conheci ele em Roma, isso mesmo, aqui mesmo em Roma. Ele é interessante. Não é? Ele é um espírito livre, um cara bem complexo. Como assim? Ele deixa as coisas virem até ele. Como o trabalho dele? É, isso aí. Ele te contou sobre isso então, né? Ele falou que detesta. Bom, antes ele gostava. Ele era o melhor de todos. Agora, eu não sei. Pode continuar, conta. Puxa... É que às vezes as coisas acontecem no trabalho e... Sei lá, acho que a gente não dá... Acho que a gente não dá muita sorte. Eu sei como ele se sente. Não, acho que não faz nem ideia. Lá. Oi, amigo. Oi. Falando de mim? É. É um assunto fascinante. Nada demais. Olha, eu acho melhor você ficar aqui para ver se há alguma revelação. Por quê? O quadro pode ter mudado, algo pode ter sido revelado. Tá legal. Então, eu vou para lá. Vamos? Vem. Sabe, eu tenho uma cadeia destas boates, espalhada por toda a Europa. Esta aqui foi completamente redecorada recentemente. Só que eu não gostei. Isso aqui é maravilhoso. Eu falei que é maravilhoso. Ah, maravilhoso, claro. Você quer? O quê? Dançar. Ela está aqui, comandante. Ela acaba de entrar. Sim, senhor. Vamos esperar para o senhor. Compreenda. Vamos? Quer dançar? É. Oi. Oi. Estar? Ah, na sala. Tchau. Tchau. Dance with me Joe O que foi? Eu não sei como agradecer por hoje Não precisa agradecer Preciso, sim Você é a pessoa mais gentil, mais altruísta que já conheceu A happy time of time I'll hold you so close, so close, so close Just let your soul go down Drip it up Drip it up Move it down to the ground Drip it up Drip it up Get out what's inside of you Everybody have fun tonight Everybody have fun tonight Everybody have fun tonight Com licença, você se importa se eu pensar com ela um pouco? Você se importa? Mas só um pouquinho Obrigado Joe, vem cá Everybody have fun tonight Everybody have fun tonight Isso aqui funciona mesmo As fotografias estão secando no quarto escuro lá de casa Elas ficaram ótimas, estão excelentes Quem... Quem é o cara que tá dançando com a Smith lá? Não sei É um cara, hein? Alteza Vamos dançar e sair em silêncio Não, você está enganado O carro está esperando lá fora Será mais fácil de não lutar Joe, Joe, Joe O que é aquilo? Calma, que isso? Que isso? Que isso? Solta! Tá me machucando Joe! Joe! Para! Para! Peraí, dá licença Dá licença Com muita raio Acho melhor a gente se mandar Vem, vem Peraí, dá licença Peraí, dá licença Peraí, dá licença Com muita raio 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 O meu carro está estacionado lá fora Obrigado Olha aqui, meu amigo Eu só queria... É Vem Não, não Eu não vou conseguir Eu tenho medo de altura Não Vem Pula Anda Comete que me segura Claro Isso, isso Você casou sua blusa Nós conseguimos Já consertou? Já Eu costuro meus vestidos Esse lugar é muito pequeno Você gosta? A vida nem sempre é do jeito que nós gostamos É, pois é Então? Um brinde? A que? A que? Não consigo pensar em nada Um brinde ao fim de um dia perfeito É uma pena ele ter que acabar, não é? E agora um boletim das Forças Armadas Esta noite ainda não se teve notícias Sobre a doença da princesa Elisa Que está em Roma A princesa ficou doente durante a sua viagem O noticiário espera De que as suas condições de saúde são Precisamos ouvir esse barulho? Acho que não Eu tenho que ir Eu tenho que ir Pronto? Eu estou sim Eu tenho que ir 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 Não. É aqui? É. Me deixa aqui e vai embora. Tudo bem. Amém. 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 Não vai achar necessário usar esta palavra de novo. Tenho consciência do meu dever para com minha família e com meu país. Senão, não voltaria esta noite. Ou melhor, nunca mais. Tendo em vista que temos muitos compromissos pela frente, eu dou permissão para retirar-se. Alteza. Alteza. Leite e biscoitos antes? Nem leite, nem biscoitos. Obrigada. Cláudia. Quem é? Posso entrar? Pai, o que está fazendo aqui? Vim porque achava que minha filha tinha problemas. Estou bem. Estou vendo. As pessoas nos invejam, sabiam, ou acham que nosso trabalho é bom ser rei ou rainha. E, às vezes, é que as pessoas não percebem que há um preço a ser pago. Porque não temos escolha, não é? Jogamos com as cartas que recebemos. Disse uma pessoa que conheci. Ele tem razão. Muita razão. E aí E aí E aí Amém. Cadê a princesa? Já foi embora? Foi sim. Nem imaginava. Como é que você está? Eu já estive melhor. São as fotos? São. Quer dar uma olhadinha? Ficaram boas. Ótimas. Esta está muito boa. Ficaram muito boas mesmo. Ótimas. Devíamos começar a matéria assim. Que tal? Em apuros. Engraçado. Você pode começar por aqui. Depois pode vir para cá. E depois o guarda-costas sendo espancado. Essa é ótima. Não, não, não. Cabeça coroada. Melhor, melhor. Me diz uma coisa. Esse relógio mostra as horas de verdade. As fotos saíram muito boas, não é? É verdade. Por que será que cada foto que eu tirava me fazia sentir cada vez pior? Joe! Vamos guardar tudo isso de pressa. Ou melhor, vamos esconder tudo. Quem é? Espere, espere. Vocês estão aqui. Ótimo. Conseguiram? O quê? Consegui... a história da princesa. Nossa, exclusiva. Não, Rogan. Não conseguimos nada. Você aceita um café? Está quentinho. Por favor, Joe. Não brinque comigo. Eu sinto o cheiro da matéria. Seu nariz está com problemas. Não tem matéria nenhuma. Vocês querem me ouvir? Eu falei que arranjaria muito dinheiro. Essa história pode pegar uns 30, 40 mil. O que conseguiram? Está ótimo. Rogan, Rogan. Olha para mim. Olha para os meus lábios. Olha para os meus lábios, Rogan. Olha. Não temos nenhuma matéria. Eu achei que íamos conseguir, mas infelizmente não deu certo. Furou. Sem matéria. Não tem matéria. Não tem. Tudo bem. Tem cerveja? A cerveja acabou. Tem uísque e vinho. O quê? A essa hora do dia? É isso que eu vim tentando lhe dizer, Joe. Você tem que ficar em fora. Eu já ouvi. Já ouvi. Tá bom. Me dá uma soda. Não tem soda. Nós temos suco de tomate gelado. Você aceita? Ah, suco de tomate. Me dá azia e você sabe. Olha, deixa para lá. Está legal? Levando em conta que vocês dois não conseguiram a exclusiva para mim, eu os designo de novo para reunião com a imprensa hoje, na mesma hora, mesmo local. Certo? Certo? Você também, Lupo. Vocês dois. Agora, se ainda trabalham para mim, é melhor chegarem lá. Fantástico, Joe. Eu estou contigo e não abro. A gente não vai fazer isso. É claro que eu não vou fazer isso com ele. Olha, se ele está falando em 30 mil, imaginem o que um desses espertalhões, esses agentes secretos, podem conseguir para nós. O que você quer dizer? A gente vai vender essa história ou não? Eu não sei, eu não sei. Leonardo, olha, pode ser a nossa passagem para Corfu. Corfu? Quer, por favor, cair na real? Caras como nós não penduram as chuteiras. Eu não sei, eu não sei. Eu já estou muito cansado disso, sabia? Muito cansado. Ah, eu sei que você está cansado. E eu tenho que ser honesto com você. Eu já andei um pouco preocupado. Mas ontem, meu amigo, você estava vivo de novo. Ah... Tá bom. Você decide, tá legal? Tá aqui, ó. Meu presente para você. Fotos negativos, tudo. Faz o que você quiser com isso. Aonde você vai? Tenho que me preparar. Reunião com a imprensa. Vai lá? É um compromisso, né? Vou sair às escondidas para o aeroporto. Venha comigo à reunião com a imprensa. Não, não, não. Levantaria especulações. Eu a vejo... em casa. Sua Alteza Real, a Princesa Elisa. Achei bom dar uma olhada. Sua Alteza, senhoras e senhores da imprensa. Senhoras e senhores, gostaria de... Conseguiu falar com o agente secreto? Não, não. A senhora da princesa, ficamos com uns compromissos muito acumulados. Não, não. Não, não. Então, espero a compreensão de todos, pois teremos de restringir essa reunião ao mínimo de perguntas. Por favor. Alteza, eu quero dizer em nome de todos que é um grande prazer tê-la entre nós após a sua doença. Obrigada. Com licença, Vossa Alteza concorda que um acordo do mercado comum seja o fator chave para a segurança econômica da Europa? Sou a favor de qualquer medida que possibilite a cooperação intenso na Europa. E na opinião de Vossa Alteza, qual é a perspectiva para a amizade entre as nações a longo prazo? Tenho muita fé nisso. Assim como tenho fé na amizade entre as pessoas. Nessa sua viagem, qual das cidades que Vossa Alteza visitou que mais a agradou? Difícil dizer. Cada uma a seu modo. É rara e especial. Não, Roma. Enquanto viver, guardo na memória minha visita aqui. Apesar de ter ficado indisposta... Sim, apesar de tudo. Podem tirar fotografias, senhoras e senhores. Vem pra cá, o mesmo. Sinto muito. Acho que já basta. Obrigado. Alteza. Quero conhecer alguns membros da imprensa. Jones, do Sentinela. Senhor Jones. Klinger, Deutsche News. Muito prazer. Graves, Londo Chronicle. Senhor Graves, muito prazer. Thomas Gavin, Toronto Telegram. Muito prazer. Leonardo Lupo, Universal Press Service. Prazer em conhecê-lo, senhor Lupo. Joe Bradley, Universal Press Service. A princesa aceitaria essas fotografias de sua visita à Roma? É muita gentileza, senhor Bradley. É um prazer. MacArthur, Washington Messenger. Muito prazer. Isso concluirá a reunião, senhoras e senhores. Obrigado. 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 E como é que vai ficar a Corfu? Ah. Era uma vez um jornalista. E como é que vai ficar a Corfu? Estou em conhecê-lo. Estou em conhecê-lo. Estamos em conhecê-lo. Estamos em conhecê-lo. A CIDADE NO BRASIL O ALBER PEDE